Vem, 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 é trabalho pra valer. A Prefeitura Municipal de Pacaembu e o Fundo Social realizaram a 30ª Festa Junina. O tradicional evento ocorreu no Ginásio Municipal de Esportes, que ficou lotado com a presença do grande público. As escolas abrilhantaram a festa com suas danças e apresentações que arrancaram aplausos do público presente. Após as apresentações das danças, o grupo Expresso Musical animou o público com repertório diferenciado. Confira as imagens do evento. A Prefeitura Municipal de Pacaembu e o Fundo Social. A Prefeitura Municipal de Esportes 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 A Prefeitura Municipal de Esportes